Fala galera, Zacarias aqui, fazendo um unboxing de loot do mês de setembro. A gente está um pouquinho atrasado, porque infelizmente eu tive que viajar e só voltei agora, então passei o mês de setembro inteiro. Vou começar o Roblox aqui, vou colocar por aqui, 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 New raid loot no mês de setembro e você que pode ver a caixa e a caixa mudou eu sei se agora vai vir tematizada agora tá escrito aqui ó Segredos da mágica. Eu não sei se ela vem tematizada todo mês porque antigamente ela tinha um padrão né, Já começa por aí Então é legal pra quem quer colecionar uma caixa Essa caixa pode ver Ela tá um pouco arranhada aqui Danificada Entendeu? Vai dar uma caixa de papelão, né? E vamos ver o que tem dentro A primeira vista Parabéns pro orador E aqui a gente tem Uma visão básica Do que vem na caixa hoje Vou deixar ela de lado aqui E vamos fazer Um detalhado de tudo que tem nela Ficou legal a Marte por dentro Gerard Aragorn Harry Potter Vamos deixar ela de lado aqui E vamos ver primeiro Os itens Esse é a camiseta Eu acredito que seja a camiseta Uma cor bem legal, um azul bem Tamanho G Mega Man, Capcom Uma camisa oficial Tá? Não sei se você é da Nerd Universe Entendeu? É o produto licenciado Oficial da Nerd Da Capcom E cara Ficou muito legal Muito legal Entendeu? A gente pode ver aqui Que a estampa é muito grande Entendeu? A cor ficou muito legal Dá pra você Ver os detalhes do Mega Man Entendeu? E... E é isso Esse é o primeiro item da camisa Entendeu? O material daqui Tem uma etiquetinha aqui Da Nerd Lute Entendeu? O estilo da Nerd Lute E cara Esse é o primeiro item Da caixa Tá? Vamos deixar de lado agora aqui E vamos pegar um segundo item O segundo item aqui É uma... Uma... Uma caneca para beber água Entendeu? Com os personagens do... Star Wars Star Wars Entendeu? Aqui vocês podem ver Não sei se vocês vão conseguir ver bem detalhadamente Mas aqui tem o Darth Vader Kylo Ren Entendeu? Obi-Wan Princesa Leia Yoda R2D2 É... Tem uma X-Wing Sam Solo Princesa Leia Estrela da Morte Stormtrooper O... Tem uns drones aqui Entendeu? Bem legal Bem legal mesmo Entendeu? Aqui o Luke Aquele que seja o Luke Sim Entendeu? Bem legal Esse aqui Entendeu? Esse aqui é legal Pra você tomar um suco Ó O detalhe por dentro Parece que tem É meio ondulado Tá? Não sei se vocês conseguem ver Mas é bem legal Segundo item na caixa Um copo Pra você Com o canudo Entendeu? Segundo item na caixa Terceiro item Vamos ver aqui Esse aqui é A nota fiscal Que não precisa no momento Terceiro item Eu vou puxar aqui Sem ver Chegou uma Espada de Pelúcia Entendeu? Da Nair Um adesivo da Nair De Universo Entendeu? Uma espada de pelúcia mesmo Entendeu? Aqui é macio Entendeu? Eu não sei se A espada Tá aparecendo Com a espada Do Do Frodo Entendeu? Do Frodo Aquela que brilha Quando aparece o Orc Mas tá aí Uma espada de pelúcia Segundo Terceiro item Vamos ver quais Os itens aqui Vamos para o post Agora Entendeu? O post Deixa eu ver se consigo Abrir o post Agora aqui Ah Consigo Sem tirar essa O post Primeiramente Vou tirar aqui O papelzinho De spoiler Que não vem O caso nosso No momento Tá O papel de spoiler Deixe pra lá E aqui Vamos ver O poster Nossa Que doido Esse daqui Como fala É o O lema Da patrulha da noite O juramento Da patrulha da noite Cara Que Que massa Que doido Que coisa legal Entendeu? Que tamanho do poster Entendeu? Muito bem feito Qualidade perfeita Entendeu? Nossa Velho Que poster Massa Entendeu? É o juramento Da patrulha da noite Do Game of Thrones E cara Que coisa doida Tá Esse é o post Lembrando que o post Da net Da net Loot Se não me engano Ele tem um padrão E até o O O O O O pessoal lá Do Do canal É Meu título final Ele falou Que tem muita gente Que tá aqui Que discute Pra você Criar uma moldura Realmente Do tamanho Certinho E daí Você pode Alterando Os post Como todos Os post São mesmo padrão Mesmo tamanho É legal isso Entendeu? Você pode Ficar Alternando De tempos Em tempos Mudar O O Que você tem Que você pode Colocar Né? Só deixar Aqui de lado O poster Que é a quarta opção A quinta Agora Vejamos Eu tenho Aqui Um Login e senha Entendeu? E esse aqui Pra você Star Company Pra você Se quiser Colocar Divulgar Sua rede Wireless Pra quem Chegar Na sua casa Entendeu? Você coloca Aqui A rede Wireless E a senha Da sua Rede Wireless Entendeu? Star Company É De PVC Entendeu? PVC bem duro E aqui Tem uma canetinha Caneta para Fado branco Logo Você pode Apagar Entendeu? É um produto Legalzinho Também Entendeu? O desenho Que foi legal Da Stark Companhia Stark Dos Vingadores Vingadores não É do Homem de Ferro Isso é o quarto Quarto item Quinto item Um, dois, três, quatro É o seu quinto item Vamos agora Para o sexto item Agora são dois Irons Dois Irons Entendeu? Temos o primeiro Iron aqui E o segundo Iron aqui Entendeu? Vamos dizer Que o primeiro Vamos nesse Um aqui Que está machucando Que é do Harry Potter Que é o pomo de ouro Goldsmith Entendeu? O pomo de ouro Do Harry Potter Vejamos aqui Ó Aqui está O pomo de ouro Do Harry Potter Entendeu? Seria mais interessante Se ele fosse Uma bola Mesmo Entendeu? Mas aí O cuspreza E tem também O suporte Para ele Entendeu? Para você Deixar ele de amostra Esse é um dos Um dos Irons É pesadinho Até Entendeu? Bem legal É uma Para quem é Um Potter Maníaco Aí Já é uma coisa Assim Bem legal De ser Esse é o primeiro Iron Tá? É o pomo de ouro Do Harry Potter O segundo Iron Tá escrito aqui Passe de liga Entendeu? Nossa Cara Olha só Que coisa linda Que coisa massa Entendeu? São os pins Os Os Brasões Que você ganha No Pokémon Entendeu? Deixa eu ver o que mais tem Aqui embaixo Abaixo não tem mais nada Mas É para você deixar Entendeu? Olha que coisa legal Cara Entendeu? Em cada ginásio Que você vai ganhando Você ganha um pin Você pode ver É um pin mesmo Para você colocar Se você quiser Você pode colocar Na sua gravata Na sua camiseta E Vou tentar por aí O peso é bem Bem pesadinho Em cada pin Entendeu? Cada brasão E Cara Que coisa massa Que coisa massa Esse é um Vamos fazer agora Um recapitulamento Que hoje a gente está Com pressa E Seria legal A gente usar O mais rápido Que tiver Primeira coisa Camiseta Muito massa Muito massa a camiseta Do Mega Man Segundo item A gente tem aqui A caneca Terceiro item A gente tem O pôster O pôster Da patrulha da noite O quarto item Quarto item A gente tem Aqui Uma espada Acredito que você Não Essa espada aqui Deve ser a espada Do Jared Porque na caixa Veio o Jared É A espada O quinto item Aqui A gente tem Uma plaquinha Para você colocar Sua senha De internet Entendeu Os itos A gente tem Os brasões Dos ginásios Do Pokémon E aqui A gente tem O Pomo Dourado Do filme Do Harry Potter Esses são os itens Aqui também Veio também O Informação Comandante Veio o negócio 24 anos de história Entendeu E vamos ver aqui No papel de spoiler O que que Veio especificado Papel de spoiler Você pode ver Aqui League Pass Os Ainos Né Aqui League Pass Entrar no torneio Dos maiores treinadores Do mundo Do Pequamon Golden Switch Ou seja Pomo Dourado Projeto Mega Man Produto licenciado Entendeu É Isso que é legal O pôster Que é Guardiões Of The Wall Guardiões do Muro Da Muralha Que é do Game of Thrones Entendeu Star Company Entendeu E o Star Wars Você pode ver que aqui Não veio especificado Não sei se eles mandaram Uma a mais Mas essa espada aqui Não tá aqui Entendeu Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu não sei se se mandaram De brinde Entendeu Um brinde a mais Ou Realmente Eu consegui Uma sorte De ver a mais Porque até eu achei estranho Não tá no No negócio Mas Pô Se for Muito obrigado Nerd Lute Por ter mandado Um brinde a mais Tomara que nas próximas caixas Não manda menos Mas não É bem Muito difícil Isso acontecer O pessoal lá Trabalha certinho Então galera Esse é É um box Do Nerd Lute Do mês De setembro A caixa mudou Entendeu Agora Se não me engano Eu tô torcendo Pra vir uma caixa Específica Pra cada um Entendeu Mas caso não seja possível Também Sem problema Tá Porque se você quer Com uma caixa repetida Vai acumulando Cumulando Cumulando Eu tô com o projeto De fazer um 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 Orange P Ou Raspberry Pi Dentro de uma caixa Aí Fazer um joystick Mesmo Com Um Um PC Uma retroimulação Dentro de uma caixa Dessa Tá Eu até já comecei Esse projeto Eu só vou fazer A arte agora E já vou Passar pra frente Tá certo Bom galera Por enquanto é só isso mesmo Logo Talvez hoje ainda Eu poste um unboxing De uma impressora 3D Que eu comprei também Da China Vou fazer um unboxing Dela E já vou postar pra vocês Tá certo Por enquanto é só isso Se inscreva no canal Curta Divulgue Deixe suas opiniões Suas dicas Tá certo E aí a gente se encontra por aí Aqui eu uso a caixa E aí a gente se despedindo Fique assim Um abraço pra todo mundo E fui Tchau 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 Tchau